Aqui nós estamos em frente à cadeia pública de Porto Alegre do Norte, na avenida JK. Aqui nós estamos ali à Torre da Oi, telefonia móvel. Logo ali nós temos um açougue. Temos aqui supermercado, supermercado do lado ali, farmácia. Temos ali guardaria logo ali na frente. E só para mostrar a situação aqui na nossa cadeia pública, que é onde a fossa está suportando a água das fosas. E essa água gera um mau cheiro na sociedade aqui na cidade. E a gente já fez documentos, vários documentos na Câmara Municipal, encaminhamos para a Secretaria de Segurança Pública e nada foi tomado às providências. Então a sociedade de Porto Alegre já não aguenta mais essa falta de compromisso do governo com o Araguaia. Porto Alegre do Norte, hoje aqui nessa rua aqui, ninguém quer morar. O pessoal que tem comércio aqui está falando de mudar, de tirar o comércio, porque não aguenta mais esse mau cheiro aqui que sai. E o governo, em cinco anos que vem com esse problema aqui, e a gente vem pedindo à Secretaria de Segurança Pública para tomar as providências, fazer um melhoramento aqui nessas forças, porque a água todo dia abasando aqui e esse mau cheiro aqui, a sociedade não aguenta mais. Portanto, a gente, enquanto vereador, a gente não está mais aguentando isso, da cobrança da sociedade em cima da prefeitura. E isso é responsabilidade do Estado, cobra do vereador, cobra do prefeito, e o Estado nada faz para melhorar essas condições que a sociedade vive aqui. Então, a gente está pedindo aqui ao Secretário de Segurança Pública do Estado que tome as providências imediatamente, porque a sociedade não aguenta mais. Nós não podemos pagar o preço por uma coisa que é do Estado. Portanto, o Estado tem que tomar essas providências. Obrigado.